Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Cara, já que é uma ótima tarde pra vocês, meu Deus, eu nunca, acho que eu nunca apareci aqui tão tarde no Instagram. Hoje era um daqueles dias que era pra mim ficar off, né? Já que eu demorei pra aparecer, mas como é meu aniversário, eu quero vir aqui sim falar com vocês, que o pessoal tá achando que eu fui abduzida, cadê a Anny, que não aparece nem no dia do aniversário dela. Então eu vou aparecer aqui, já quero agradecer o carinho de vocês, agradecer todas as mensagens de parabéns. Voltando aqui agora, como vocês perceberam, a gente já tá na rua, uma explicaçãozinha porque que eu demorei pra aparecer, eu sei que no Brasil já é o quê? Quatro e meia da tarde quase, mas é que, gente, desde que a gente chegou, a gente tava com vários dias, curti no máximo, saindo, a gente não tá nem dormindo direito. E aí de ontem a gente voltou de Orlando, por causa desse casal de amigo nosso, e a gente foi dormir, tipo, duas e meia da manhã, e foi o único dia que a gente poderia dormir sem ter hora pra acordar, era hoje, porque hoje a gente não ia sair, né? A gente ia ficar, fazer programação em casa. Então realmente eu dormi até o meio-dia, horário aqui dos Estados Unidos. Sério, eu digo pra vocês, eu realmente precisava descansar. E aí depois que eu acordei do meio-dia pra cá, eu comecei a resolver uns pepinos de celular, resolvi, resolvi, fiz umas duas reuniões. E aí agora que eu me arrumei pra sair, a gente tá indo no mercado. Então eu falei, vou aparecer primeiro, vou dar um oi aqui primeiro, né? Não posso ficar tão off assim. Agora, família, eu quero desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida pra minha esposa maravilhosa, tá? Amor, feliz aniversário pra você, muitos anos de vida. Que essa data se repita por muitos, muitos anos ao meu lado. Olha só onde eu vou hoje, minha gente. Eu já estou agora, né? O Walmart aqui dos Estados Unidos. Bastante gente já tinha comentado. Anny, que dia que você vai no Walmart? Gente, hoje é uma passada rápida, não sei se eu vou gravar muita coisa. Mas eu vou tentar gravar. O que ela for pegando assim que a gente vai comprar, eu vou gravando pra vocês. Bora conhecer. Olha só, já aqui, ó. Esse valor é por libra. A libra é o quê? Quase meio quilo do Brasil? Quase meio quilo do Brasil. Então imaginem. Isso aqui, 98 centavos em dólar. Ou se fosse meio quilo, entendeu? 98 centavos, meio quilo. Porque a libra é tipo isso. 25 centavos, gente. A libra do limão. 25 centavos. Esse é cada. 20. Ah, eu aprendendo. E esse aqui, então? Esse também é 20. Quando é isso, isso. É cada um, então. É 98 centavos. Agora, entendi. Aí, aquele lá, ó. É ali, bem ali. Ah, tá. Ah, gente. Então vocês aprendem junto comigo, ó. Então, aquilo ali é 1,98 a libra. E esse aqui que eu mostrei, o EA é 98 centavos a unidade. Então, limão, 25 centavos a unidade. Aqui é a libra. Legal, interessante. Ó. Libra. Unidade. Pronto. Agora nunca mais mais que vem. Olha que esmorango bonito, gente. Vamos tomar nos esmorangos. Olha que lindo esse esmorango. Que tamanho. Deus do ar. Esse pra esse aqui? Esse. 2,42 a bandeja. Barato? Barato. Daí, eu vou falar mais uma vez pra vocês. Tudo que eu falo que é barato, não é pra vocês converter, tá? O que eu quero dizer é barato pra quem mora aqui. Pra mim, que sou turista, pode não ser barato, que eu vou converter. Mas pra quem mora aqui, ó, minha amiga mora aqui, trabalha aqui, ganha em dólar, o marido ganha em dólar, a renda é em dólar. Isso é muito barato, entendeu? Isso que eu quero mostrar pra vocês a diferença dos preços. É como se ela estivesse pagando 2 reais. É, é isso mesmo. É como se ela estivesse pagando 2 reais. Porque pra ela é 2, não é... Ela não tá convertendo, entendeu? Gente, olha que era coisa gostosa. Olha isso. Ó. Olha o que tá que legal. Legal, né? Eu não sei o que tá escrito. O que tá escrito no bolo brasileiro. Browning, eu acho que é. O que tá escrito aqui? É o bolo do que isso aqui? Esse é um bolo de manteiga. O bolo de manteiga. Nossa, parece que tá bonito. O bolo de manteiga nunca provou, tá bom? Nossa, todos esses tão bonitos também. Esse é de limão. Olha os cupcakes, que bonitinho. Eu só me lembro, a hora que eu saí, o Reginaldo falou assim, Ah, ele não esquece de comprar um bolo de aniversário pra você. Só que eu falei assim, mano, não precisa, ele compra o bolo. Porque aí, no caso, eu vejo só as meninas, ele ficou lá, né? Forgando pra fazer companhia, né? E aí, ele ia vir comprar, mas ele acabou ficando fazendo companhia pra ele. Ele compra o bolo, eu falei, não precisa. Aí, agora eu vim aqui, gente, olha que legal. Que vem até um pedaço do bolo, ó. Muito interessante. Mas olha só o bolinho daqui, ó. 13 dólares esse aqui. Tem uns menorzinhos, ó, 12. Esse aqui só que eu acho que é diferente, né? Bonitinho. Olha só. 5 dólares. O maiorzinho. Legal. Tem até já as velinhas aqui, ó. Ai, gente, não tem coisa mais americana que isso. Sério, eu vejo em tantos filmes. Esse salgadinho. Chess Bowls. Chess Bowls. Aí eu tento falar inglês. Gente, 6 e pouquinho, 6 dólares. Olha isso aqui também, eu vejo nos filmes. Olha, uns cookies. Vou levar um D só pra provar. Olha só, gente, as mini óleo. Eu compro desses aqui lá no Brasil. Só que é, tipo, 2 reais cada um desse pequenininho, né? Ó, aqui tá 6 e pouquinho e já vem 12. Olha que legal. Tem isso aqui também. Isso aqui nem tem lá. Ó, esse aqui não tem. E esse aqui também não tem assim, né? Com 10. Mas a gente acha desses aqui separados. E é caríssimo. Ó, aqui vem 12. 12 reais, 12 dólares. E vem 10 potinhos desses pra você molhar aqui a Nutella. Muito interessante, né? Tem muita coisa, gente. Muita coisa legal. Olha isso, gente. As focas. Ó, tem esses aqui pra fazer de panela. Eu já achei legal de vir assim no potinho. Melhor que nem tem saquinho, né? E assim tá 5, ó. Assim tá 6. E esses aqui é a cabra de microondas. E aí vem vários sachês dentro. Tipo, esse aqui vem 12 sachês dentro, ó. Por 6. Sachê pra fazer no microondas. Tipo assim, tá vendo? Você pega o sachê. Legal, achei interessante. Também. Vou mostrar pra vocês. Gente, ó. Toda vez que eu vou no mercado lá no Brasil, eu compro essa batata pra vocês mesmos ver. Às vezes tá 12, 14. Depende do mercado. Mas assim, ó. O normal 12 reais. Olha aqui. 2 dólares. Tipo assim, é um... É sempre desse verde que eu pego ainda. É uma coisa comum, né? Lá no Brasil, gente. Isso aqui é luxo. Você comprar vários desses. Aqui tá 2 dólares. É normal. Comum se eu comer isso aqui. Tipo assim. Olha a diferença, né? Gente, eu vou mostrar isso aqui pra vocês mais uma vez. Eu lembro que na Itália eu já mostrei. Só que tem bastante gente nova, né? Que não tava na época da Itália. Isso aqui na Itália ainda era mais barato. Porque lá era 2 e pouquinho quando a gente pagava. Aqui tá 4,28. 4 dólares. Então pensa você morando aqui, trabalhando em dólar, ganhando em dólar. Você comprar isso aqui por 4 dólares. Entendeu? Eu vou botar o preço. Vou deixar aqui o print do preço que você comprou no Brasil. Primeiro que nem tem no mercado. Assim, todos os mercados. Somente aqueles mercados que já vende coisa importada. Que você vai achar. Aí pela internet aqui que já... Pela internet geralmente tudo é mais barato, né? Você compra 1 por mais de 70 e 2 por 160. Gente, absurdo. Olha aqui. Isso aqui é comum. É preço normal. Coisas simples que as pessoas comem, entendeu? O preço disso aqui também é uma piada, gente. Isso aqui, ó. Ferreiro Rocher com 24 unidades, 12 dólares. 12 dólares. Imagina você morando aqui. Você morando aqui, ganhando em dólar. 12 dólares. Vou botar a foto do Brasil. Isso que eu peguei da internet, tá? Do mercado eu não lembro. Mas eu lembro. Quando eu compro, eu uso a hora da minha cara. A Laurinha gosta muito disso aqui. E eu lembro que toda vez que ela pede, é uma facada. Vou deixar aqui a foto. Ai, gente. Isso aqui chega a ser uma piada, né? Porque mesmo se converter... Mesmo se converter, você não compra 15 reais nessa roupinha de criança. Ó. Converte aí, vê 5. Vai dar uns 15 reais. Olha só que fofo. Olha que fofo. 2 dólares, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Olha só. 6, vem 2, né? Aham. Olha só. Por 6, 3 reais cada um. 3 dólares cada um. É o que eu falo, gente. Não é esse preço também. Com essa qualidade, né? Olha o da Carters por 8. Carters. 9 dólares. Muito interessante. Olha, tudo da Carters. 10 dólares da Carters, gente. Da Carters. Olha esse também. 10, ó. Vem um conjuntinho da Carters. Olha isso. 8. Nossa, esse aqui viu um monte, ó. Da Carters também, ó. 3 por 9. Gente, que barato. Nossa, a marca lá é caríssima. Meu Deus. Não, eu cheguei aqui numa parte das TVs aqui no Walmart, tá, gente? No Walmart. E essa aqui... Eu já fiquei chocada, porque olha o tamanho dessa TV. Da Samsung. Tá, ó. Samsung. 85 polegadas, gente. Lá no Brasil, é a maior que tem essa de 85 polegadas. Você é no TV, né? Sem ser aquele estelão. Essa aqui é aquela que a gente comprou pra colocar na nossa sala principal. Que é a maior que tem, gente. Juro pra vocês. A gente pagou 10 mil e alguma coisa. Um pouco mais de 10 mil. Aqui tá 1.000 dólares. Você converte, vai dar 5 mil e pouquinho. Gente, metade do preço. É isso que eu falo. Essas coisas muito, né? É muito caro no Brasil. É sempre aqui a metade do preço. A metade do preço. Literalmente, ó. 85 polegadas, 1.000 dólares. Dá 5 mil e pouquinho. 5.200. 5 mil e pouquinho. Só fazer a conta. Chocada. E tem as outras tamãs, né? E tem as outras tamãs, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Ali! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitas vezes. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Jogarão, encarão. Agora. Vamos cantar. Happy birthday to you Mais lento, mais lento Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you